Lá menor, pra maior, pra maior, volta pra lá menor Lá vem o meu amor, Chico Com seu jeitinho, é lá vem É quebrando Lá vem o meu amor, Chico Com seu jeitinho, na suigueira Ela vem, requerra, requerra Lá vem o meu amor, Chico Com seu jeitinho, ela vem, falarizando Quem a vê, não sabe da cena Ela dança mais que todo mundo junto As invejosas não deixam ela dançar E eu digo assim, eu deixo, deixe o meu amor passar Vem aqui pra frente Amor, começa a rebolar Você dança melhor que todo mundo junto Ela se acha E começa a dançar Lá xingar, girar, virar, dançar, girar, virar, rodar Porque ela é uma garota tão linda E dança Quase feito, feito de uma bailarina Porque ela é uma garota tão feita Ela dança melhor Vaiizar Vai tirar Deixou meu amor, dançar Vai deixar o meu amor, dançar Ela dança melhor E todo mundo junto Todo mundo junto Amor, jesus Amém Obrigado.